Olha a cor dessa terra pessoal, onde eu estou? São Sebastião do Rio Verde, 3 horinhas de São Paulo, Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, pertinho de São Paulo, mas com esse sossego que nunca você vai ter em São Paulo. Preparamos isso aqui com muito carinho. Quantas chakras tem aqui? Somente 15. Então, só explicar pra vocês, se você vai entrar naquela porteira ali, ó, e só são 15 amigos aqui, ó, que vai comprar, tá? A gente já comprou do meu lado, o meu lote é o número 4, que é o meu, você ilude, o meu é de 4.400, 500, 4.541 metros. E qual que é o máximo aqui? 11.300 metros. Gente, aqui é onde que eu vou fazer a minha construção, onde que eu vou fazer a minha chácara, a chácara da Alice, as coisinhas, tudo que vai ser feito aqui, aí em breve a gente já começa a construção. Terra é o maior investimento que você vai ter, a gente pode apalpar, não é coisas que você pega e você não consegue tocar, aqui a gente consegue tocar. Comprou, você vem aqui, ó, é sua terra, sua terra, rapaziadinho. Tem porto artesiano, tem fibra ótica, e cara, escritura, tem tudo pra começar a construir agora. Primeiro, na descrição, com maior atenção, quantas vezes você consegue parcelar? Até 100 parcelas. 100 parcelas, cara. Pensa no teu futuro, pensa em algo que vai te trazer retorno, principalmente você que tá aqui nos Estados Unidos, rapaziadinha. Tem um negócio, toda vez que você vem descansar, traga toda a sua família pra cá, levante um chalézinho, porque não tem padrão de construção, né? Não, aqui aí já tá liberado tudo, já tá liberado pra você construir, já tá liberado a fibra ótica, já tá liberado o porto artesiano, tudo prontinho pra você. Tem escritura no seu nome também. Maravilhoso. Mas, meu Deus, é muita variedade, os caras são muitos criativos. Vou tá mostrando pra vocês agora a partir do aquário, né? Onde que muita gente gosta de comprar as coisas frescas. Vamos lá. É um chão, hein? Muito gigante. Né? Porque, cara, eu gosto muito dos peixes deles, né, mano? Então, vamos lá. Vocês conhecem demais a comunidade brasileira, a comunidade hispana. Só que o que vocês não sabem, ou talvez vocês não tenham conhecimento, é que a comunidade asiática aqui nos Estados Unidos é gigantesca. E toda quanta cidade, seja ela pequena ou grande, ela vai ter principalmente uma China Tao, que seria um pedaço da China aqui nos Estados Unidos. E hoje, né, como de costume, eu vou mostrar pra vocês o mercado chinês, né? Um pedacinho da China aqui nos Estados Unidos. Pra você que não sabe, os americanos adoram comida asiática. Eles comem frutos do mar a lot, né? A vontade toda hora. Eles adoram frutos do mar, tipo caranguejo, essas coisas. Então, vamos dizer assim que os chineses, né? Eles costumam ganhar os americanos, os asiáticos, os brasileiros. Devido ao valor, que é barato. E também que a comida aqui não é ruim. É claro que os asiáticos, né? Principalmente se tratando de chinês. Tem aquela, vamos dizer assim, aquela fama, ah, que não limpa. Eu não tô aqui pra falar pra vocês disso. Tô falando pra vocês que os chineses tem um espaço muito grande aqui nos Estados Unidos. E olha só, tudo que você está vendo em volta é tudo chinês. Desde o banco. Então, Nova York tem uma China Tao que é gigantesca. Boston tem China Tao também. E aqui em Orlando é um pouco menor, na minha opinião. Mas é muito legal também. Então, vamos dar um rolê, fica com a gente, vai deixando seu like, seu comentário aqui embaixo, se você tá gostando desse formato de vídeo. No meu Instagram, rodrigo.veronese, galera, já veio antes de você. E, por favor, se inscreva nesse canal, que eu tenho certeza que você vai ter curiosidade todos os dias aqui nos Estados Unidos. E o melhor de tudo, de graça. Bora lá! Bom, chegando aqui a gente tem uma estátua que eu nem um sei. Por que que se trata essa estátua aqui? É uma estátua aí de um chinês aí, Dr. Sun Yat-sen, alguma coisa assim. Mostra bem pertinho pra eles ali, vida. De 1866 a 1925. É o pai da República Chinesa. Então, esse cara diz que ele é um top demais. Não entendo da cultura chinesa, então não posso falar como propriedade pra vocês. Mas aqui tem, né, a... Sei lá, o negócio da vida dele aí. E as revoluções que ele fez. Enfim. Na frente que a gente já tem um banco, cara, chinês. Olha que interessante, cara. Pra você que não sabe também, os chineses, eles compram muito casas de férias aqui. Então, cara, você vai no Store Lake, por exemplo, ali, só tem chinês que é dono das casas. Então, os chineses investem muito pesado aqui em Orlando, né, na Flórida, assim, principalmente. Não só chineses, mas libanês também, né, aqueles caras lá da Arábia, aqueles caras gostam de investir aqui em Orlando. E esse aqui é um banco chinês, olha aí só que legal. Né, pra você que é chinês, vai abrir uma continha aqui. Todos os restaurantes aqui em Orlando, na Flórida, né, eles compram peixe, compram frutos do mar. E é claro que o lugar que eles compram é nesses lugares aqui. Que seria a parte chinesa, que é mais barato, peixe fresco. E os caras entendem do negócio, tá? Se tratando de peixe, de frutos do mar, os caras entendem. Não tem como, não tem pra ninguém. No mercado chinês, os caras são monstro. E é interessante porque os chineses aqui andam tudo de máscara, né? Então, eles são bem, assim, as frutas deles são boas. Então, é um mercado rico em um monte de coisa. Algumas coisas, né, que eu também não gosto. Que eles vendem, acho que, algumas coisas exóticas, vamos dizer assim. Umas cobrinhas, aí uns sapinhos, essas coisas. Eu não gosto muito. Então, talvez por isso que eles têm essa fama, né? Não tô generalizando, não. Pelo amor de Deus, rapaziada. Eu sou um cara. E eu e a Águila comem no mercado chinês, não come? Comemos. A gente ama. Amo comendo chinesa. E uma curiosidade pra vocês. Praticamente todos os mercados, restaurantes aqui nos Estados Unidos, que seriam japoneses, a maioria são chineses que trabalham, tá? Talvez porque ele tem o olho tudo puxado, você não consiga diferenciar. Mas são todos, é... Todos chineses trabalhando no mercado japonês. E todo peixe, né? Ah, Rodrigão, eu amei esse peixe. Aquele restaurante tem um peixe muito gostoso. É aqui que sai tudo. É daqui que vêm os seus peixes, tá bom? É, algumas coisas vêm do Chile, vêm pra cá. E aqui é comercializado. Vamos primeiro nesse mercado, que é o principal, que é o Anson Market. Sim, amor. Tô vendo ali que tem uma padaria também chinesa. A gente pode ir na padaria chinesa também, tá? Então, se você quiser comer alguma coisa barata aqui nos Estados Unidos, né? É só procurar alguma coisa chinesa. Aí, ó, Anson Market, tá vendo? Que legal. Vamos lá, então. Cara, é incrível a variedade de chás, de salgadinho, de ervas. Eu não entendo bolufas nenhuma de nada que tem aqui, mais ou menos. Mas, meu Deus, é muita variedade. Os caras são muitos criativos. As frutas e os salgadinhos parecem ser bonitos pra caramba também. Muito legal. É lógico que tá rodando uma musiquinha aqui pra atrapalhar nós, né? Mas, enfim, vai dar pra mostrar alguma coisa pra vocês. As frutas aqui, ó, e os frios, como vocês podem ver, é da hora, mano. Mas, ó, vem cá, depois eu vou mostrar o preço pra vocês. Eu só tô mostrando pra vocês a Tia Natal. Não vim pra mostrar o preço em mercado pra vocês, tá? Vou tá mostrando pra vocês agora a parte do aquário, né? Onde que muita gente gosta de comprar as coisas frescas. Vamos lá. Marisco, essas coisas aqui, ó. Quem gosta de comer ostras, essas coisas, né, amor? 10,51, né? Eu não gosto disso aqui. Você gosta, amor? Não, eu não gosto. Mas é costumbo de pobre, a gente não gosta. Então, quer fazer gente feliz? Leva pão com mortadela na sua casa, que não deve ficar feliz. Ó os camarão, R$3,99 a libra. E olha só, os camarão bonitos, cara. Olha o tamanho dos camarão, amor. Olha o tamanho dessas ostras aqui, R$8,81. Ó os caranguejos, vida. Os caranguejos agora daqui. R$2,59 por libra, tá? Ó lá. R$2,59 a libra. E a gente compra esses caranguejos aí. E é claro, se você quiser também esses aqui, que eu não entendo absolutamente nada. É R$3,99. É... Cada dois? Vem dois. R$3,99. Esse aqui, eu esqueci o nome desse negócio aqui, amor. Olha o tamanho desse caranguejo. Tá saindo da chave, amor! Ó, o bichão tá andando, hein? Tá bravo, hein? O bichão tá bravo. E tá ali, ó. A vítima agonizando. Então, uma infinidade de lagostas também. Tem muita lagostas aqui. Olha o tamanho desse caranguejo, amor. Esse deve ser caro, hein? Olha o tamanho. Olha aqui. Gigante. R$44,99 a libra desse daqui, ó. Monstrão, hein? Muito gigante. E aqui, amor, ó. Os peixes, essas coisas aqui, eu gosto bastante. Né? Porque, cara, eu gosto muito dos peixes deles, né, mano? Então, eu acho que eles pegam... Faz a melhor escolha. R$25,00 aquele ali. Tem algumas coisas também americanas que a gente pode ver, né? Mas... Mas ainda não é o que eu quero ver, amor. Eu quero ver as cobrinhas aqui. Eu quero ver o que eles falam que tem cobrinha, que tem uns bagulho todo. Tem sapo. Quero ver isso daí. Peixinho fresquinho. Olha que bonito. Olha, tá meio fresco, ó. Meio macio. Olha isso. Pimentinha. Ah, é ocação, não é? Ocação, tá aparecendo? Uhum. R$3,99. Olha esse aqui. Esse aqui, eu não sei o que é. Sardinha. Esse aqui tá aparecendo sardinha. Não tem preço aqui? É tudo aqui, ó. R$3,59 também. Vamos ver aqui os camarão. Olha o camarão. É bonito, hein, amor? Olha o tamanho dos camarão deles. Seis e seis. Barato, hein? Olha o tanto de camarão. Olha que camarão bonito. Sim. Seis dólares, cara? Isso aqui é ostra. Bom, vamos ver se a gente consegue achar por aqui algo mais exótico, né? Vamos lá. Pessoal, olha só quantas coisas, quanta variedade em cada corredor. São corredores entupidos de coisas, de tempero. Soi. Olha isso aqui, cara. Todos os corredores são repletos de variedades. Você vai passando, você vê numa cor diferente da outra. Nossa, tem uns miojos aqui. Deve ser bom, hein? Os miojos também devem ser bons pra caramba. Então, cara, eu não vou entender nada e nem você vai entender nada. Então, não adianta eu mostrar pra vocês. Só tô falando pra vocês como é que é a Chinatown aqui. Ó, isso aqui a gente conhece, né, amor? Mas tem umas coisas orgânicas, tipo assim, sabe? Ó, umas coisas orgânicas, assim, sabe? Então, os chineses, os brasileiros, os americanos vêm nesses mercados comprar as coisas pros restaurantes deles. É claro que tem um preço diferenciado pra quem tem restaurante, né? Mas, enfim, vamos continuar conhecendo a Chinatown. Bom, pessoal, eu quero muito experimentar pra vocês também. Olha isso aqui, são as mortadelas deles, né? De frango. Eu quero muito, esse aqui é vegetal, é de vegano. Eu quero muito experimentar refrigerantes chineses. Não tenho a mínima noção de como é um refrigerante chinês. As salsas deles são rosas. R$6,99. Tudo pimentado, né? R$6,99. Olha só, coisas diferentes ali também. Olha, nossa, eu não entendo nada, cara. Olha aí. Não entendo absolutamente nada, mas já tem o negócio tudo pronto pra você comprar sushi. Olha aqui, tanto de congelado. Cara, os caras são... Tem muita variedade, meu Deus. Pessoal, olha que diferença. Esse aqui é R$1,99. Mas é lá da China, porque ele vem aqui, ó. Uma parada chinesa aqui, tá vendo? Um biscuit, né? Devia ter maioria em inglês, né? Porque a gente consegue enxergar praticamente tudo. Ah, esse aqui tá em... É uma geleia, ó. De coco, com leite. Feijão, amor. Olha isso, feijão. Mug beans with coconut milk. Feijão com leite de coco. Ó, tem uns salgadinhos. Parece bom, parece ser bem crocante, ó. R$0,99. Esse aqui é de... É assado, né? De shrimp, de camarão. Como que pode, né? Que eles gostam bastante de camarão. Ah, não. Tô fora. Wasabi. Salgadinho de wasabi. Wasabi, não odeio. Meu Deus. Gosto é gosto também, né? Mas tem uns sorvetes diferentes também, você viu? Uns bolos aqui assim, sabe? R$15,99 os bolos. Uma bobatica ali, você gosta? Olha, amor. Tem uns sorvetes deles, né? R$10,99. Nossa, parece bonito, hein? Outra coisa aqui, gente, que eu vi aqui, ó. Não é barato. Não é barato o mercado chinês. Talvez por ser nos Estados Unidos, não sei. Só que tô achando bem caro as coisinhas. Tudo é R$9,99. R$10,99, né? Então, olha que diferente. Parece ser uma refeição isso aqui, ó. Ó. R$3,99. Ah, isso aqui não tá caro, não. Praticamente tudo tem spice. Gente, toda vez que você vê spice em algum lugar aqui, ó, hot, não compra porque você não vai aguentar comer. E o spice deles, a pimenta deles, não é molinho de pimenta que nem a gente gosta do Brasil, não. O negócio carca fogo mesmo. Você ir no banheiro depois, meu irmão. Ó, tudo que tem pimenta. Como os caras gostam, mano, ó. Cheese bread. É, cheese bread. Ah, isso aqui é do Brasil. Olha aqui. R$4,99 do Brasil. Nossa, tem no Walmart. Eles estão ganhando espaço aqui. Eu não sei se é fabricado aqui, ou se é americano que fabrica isso aqui, ó. Tapioca. Não, no Brasil mesmo. Não, é produzido aqui, amor. É brasileiro o dono, mas é produzido aqui em Portland, Oregon. É, tem pão de queijo aqui brasileiro, tá? Produzidos por brasileiros. Aqui é coisa americana mesmo. Enfim, vamos continuar, amor. Vamos mostrar nosso Tchai Natal, que tem muita coisa pra mostrar ainda. Bom, essa aqui é tipo aqueles macaroni e mochi, né? Isso aqui é gostoso. Você lembra que a gente come isso aqui quando a gente vai, às vezes, num rodízio japonês? Que eles dão de sobremesa pra nós? R$3,99, ó. Isso aqui é gostoso. De sabor, você abre aqui, né, amor? Tipo um... Só que esse não é de sorvete. É, não. Esse aqui é tipo uma bala, né? Mas a massa é uma massa... Não dá pra explicar pra você a massa, do jeito que é, cara. Só que eu tô experimentando. Olha aqui, amor. R$3,99. Nossa, o Mastiga vai ser aqui. Aqui dá pra fazer praticamente uns dois anos de Mastiga. Pra você que não sabe quem é o Mastiga, é o nosso canal, né? A gente experimenta pra vocês toda semana. Vou deixar na descrição pra você. Você pode pesquisar também no search aí do YouTube. Coloca canal Mastiga, que você vai encontrar eu e a Alice experimentando. E a Adila filmando tudo, coitada Adila. E a Adila também tem um canal, tá, gente? A Adila Veronese, que ela posta vídeo toda semana pra vocês. Bom, saindo daqui agora, existe uma afinidade de coisa pra gente provar e mostrar pra vocês. Gente, se eu falar pra vocês que existem inúmeros, mas inúmeros, restaurante ou mercado chinês. Não só especificamente aqui na Tia Natal. Mas, cara, é muito grande. Qualquer esquina, você vai encontrar mercado e restaurante chinês, cara. Muito, mas muito mesmo, em abundância. Não só, tá? Eu tô falando pra vocês aqui de Orlando, mas não só em Orlando que é pequeno. Nova York, Massachusetts, olha só. Tudo isso aqui é karaokê, tá vendo? É massagem, também corte de cabelo, tá? Ah, Rodrigão, tem prostituição também na área chinesa? Com toda certeza tem prostituição também na área chinesa, tá? Então, eu só quero falar pra vocês que tem esses restaurantes assim. Padaria, legal pra criar uma padaria, hein? Mas é ruim pra filmar, hein, amor? Mas o cheiro é muito bom. Tem padaria aqui. Tem um monte de coisa legal, né? Pessoal, a gente tá andando agora de carro aqui. Mostra pra eles a rua aí, amor. Pra eles verem o tamanho que é esse lugar. Meu Deus. É um plaza gigante. E, cara, ainda não acabou. Eu pensei que tinha acabado aqui ainda, né? Tô seguindo aqui o GPS. Dentro do negócio, tô seguindo o GPS, né, amor? Tá mandando a gente virar ali. E a gente, só pra mostrar pra vocês, que a gente está aqui numa área de subúrbio, tá? Então, a gente tá em Pine Hills. Pine Hills, pra quem não sabe, fica colado com o Metro Oeste. E, gente, Pine Hills é um lugar muito subúrbio mesmo, sabe? Simples, né? Criminalidade, né? Escola ruim. Por isso que as casas, às vezes, quando você pesquisa, é, vou morar em Orlando. Vai dar Pine Hills pra você por causa do valor. Mas não compensa morar aqui, né? Eu moraria aqui se não tivesse condições de boa. Mas se eu, com uma condição um pouquinho maior, eu já não moraria aqui. Eu preferia o Metro Oeste pra morar do que morar aqui, tá? Então, aqui as pessoas são mais encrenqueira, tá? Não gostam muito de cumprimentar você, não, né? Mal encaradas. E isso que a gente tá perto da Mercy Drive também, que é uma das ruas mais perigosas aqui de Orlando, tá? Então, seguindo aqui, a gente vai pegar o outro lado da Tia Natal pra vocês verem o tamanho que é esse lugar. E é um lugar pequeno, tá, pessoal? Não é um lugar grande, não, tá bom? Bom, pessoal, chegamos aqui na parte mais exótica, vamos dizer assim, do mercado. Esse aqui é o New Golden Sparkling, né? Que fica aqui também no complexo do Tia Natal. Tem duas entradas, como vocês podem ver, tem entrada ali, tem entrada aqui. Então, aparentemente, amor, é um mercado bem grande, tá? Isso só vê chinesinho com sacola entrando e saindo ali, né? É, gente, eu tô com o microfone, a Ágila tá... Quando eu coloco o microfone, ela consegue falar. Pessoal, a gente vai tentar dar uma disfarçada pra não entrar, né? Mostrando, eles já sabem, eles são meio um sistemático quanto a Tia isso pra filmar, mas então, vocês vão entender o vídeo direitinho. Bora lá. Bom, acho que aqui é entrada, né, amor? Entra em only. Isso, entramos aqui na parada. E a musicona tocando. Ó, limpeza, hein, dos caras. Limpeza, bem limpinho. O que é isso aí? Geleia de quê? De rato? Nossa, que esses caras também, né? Nada a ver. Mas tem umas coisas estranhas, né? Música tocando, vai arrebentar com o direito autoral. Bom, o sapo aqui, R$9,99 a libra do sapo. Ele fica fechadinho, hein? E essa é a tartaruga, cara. Tem tartaruga aqui pra vender também. Tá R$18,91 a libra. Água-viva aqui também tá R$7,99 a libra, né? Água-viva. Tem outro tipo de água-viva diferente ali por R$9,99. Então, pessoal, olha o seguinte. Atrás de mim, não sei se consegue ver, mas ali tem sapo, tem cobra e tem outras coisas exóticas. Eu fui lá e já começaram a olhar estranho pra mim. Eu não consegui filmar com muita propriedade pra vocês. Mas tem pra comprar. Se você quiser comprar um sapinho, uma jellyfish, uma cobrinha, você consegue comprar e comer, tá? E vende pra caramba. E fresquinho, hein? Ai, gente, eu tô falando sozinha aqui que eu amo essa água. É uma água japonesa. Tem de vários sabores. Japonesa ou chinesa? É, eu acho que é chinesa, né? Só que o sabor que eu gosto é o original e tem sabor de chiclete. Vocês não estão entendendo. Essa água é a melhor que eu já tomei. Assim, muito diferente. Ela tem uma tampinha que você pega e... Sim, tem um restaurante até aqui que é chinês, né, amor? Eles vendem essa... Eles são japoneses, né? Eles vendem essa água. E agora eu achei. Que delícia. Qual o valor dela? R$4,99, super cara. Essa mesmo? Não, acho que R$4,99. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho por aqui o preço, ó. Deixa eu ver... Não tem preço aqui ao redor, amor. Mas com certeza eu vou levar uma. Bom, pessoal, tá parecendo um testículo isso aqui, né, amor? Tá parecendo um testículo. Tudo coisa interna. Tudo coisa interna mesmo, assim, com as coisas que eu não como, não. Mas tem, se quiser um testículo aí, um saquinho de boi pra você, abacate, os negócios, tem. Olha que bacana, gente. Tem cana aqui, ó. Cana de açúcar. R$4,99. Você pega uma cana e faz uma garapinha. Gosto de garapa? Gosto de garapa com pastelzinho com queijo. Ah, e feira? Delícia. Achamos o valor da água da Adela. R$1,69. Eu vou levar mais uma. Eu achei que era quatro. Olha isso aqui também. Tem negócio de... De uva. Olha aqui que legal. R$2,69. Leva um pra gente experimentar. Tá. Leva um de grape mesmo. De uva. Excited? Ai, muito, gente. Vamos levar um salgadinho pra gente experimentar também, pra provar pra eles? Pega um salgadinho aqui, ó. Vem cá. Escolhe um sem ser de shrimp, amor. Que diferente, né? Esse é R$2,99, ó. Tá goiabe, bom. Nossa, estão os sabores aqui, meus irmãos. Isso aqui eu vou levar. R$1,99. Balinhas de... Melão? Não. Melão, goiaba, alguma coisa assim. Você lembra que a gente comia lá no Tóquio? Eles davam pra gente? Todo restaurante que a gente vai, R$1,99 o saco. Mano, essas balinhas é muito delicinha, tá? De goiaba, eu acho. Aparentemente é goiaba, né? Vamos lá. Eu quero achar também um salgadinho pra gente comprar, pra gente provar um salgadinho, cara. Tem até tapioca. A Ginomoto, olha aqui. A Ginomoto deles? É, né? Olha aqui o saco de Ginomoto. R$2,29. Compensa comprar aqui. Olha lá. Compensa comprar aqui. Não compensa? Olha o tanto de Ginomoto que vem. Bom, não tem como falar que não é deles. Nossa, a Alice ia amar essas coisinhas aqui, ó. Pena que eu não vou comprar. Mas olha só, tem esse negócio de frutinha também, R$11,99. Cara, não é muito barato não, tá? Olha aqui que legal, amor. Você imagina o tanto que os caras, tipo, eles ganham. Por quê? Porque na China é tudo barato, vem tudo da China. Aí, eles vendem em dólar, cara. Imagina o tanto que eles ganham, entendeu? Mas os chás, eu ouvi falar que é muito bom também. Olha isso aqui, gente. É geladinho deles, amor? Geladinho. Será? Com certeza. Ou é suquinho? Geladinho. Vamos ver aqui, ó. Juicy. Juicy, né? Suquinho. Esse aqui também é suquinho, ó. Agora olha esse suquinho, amor, ó. Nossa, parece bonito, ó. Parece brigadeiro. Olha, amor, isso aqui. Uns suquinhos também. Nossa. R$3,99. Olha que diferente, cara. Uau. Esse aqui é energético, acredita? Energético chinês. Muita variedade mesmo, cara. Eu quero experimentar um salgadinho. Então, quanto que nórdia eles aí também, tem um monte de coisa. Uma área que eu gosto bastante é dos macarrão oriental. Olha aqui, R$0,79. E tem vários sabores diferentes. Olha que legal. R$0,79, R$0,79. Muito legal, mano. E isso eu tenho vontade de experimentar, amor. Olha. Esse aqui é japonês, R$0,99. Esse aqui é de shrimp, que é de camarão. Esse aqui é o original. Eu gosto de pegar aqueles que é de sabor de, tipo, de frango, sabe? Olha lá. Tem sabor original de frango. Vou pegar um desse de frango pra gente fazer lá em casa. E tem até um yakisoba aqui também por R$1,29, ó. Olha o yakisoba aqui. Vou levar um também só pra fazer qual que é. Só pra ver qual que é do bagulho. Esse aqui eu acho que já comemos uma vez, amor. Ele é mais fininho que o miojo. Vamos experimentar pra ver também se a gente vai gostar ou não. Então tem outros sabores também aí, diferentassos. Tem bolachas, tem um monte de coisa. Tem cup noodles também. Olha os cup noodles. Gente, se vocês gostarem, o Digão, a Dona Ádila e a Alice, podemos ir pra Ásia, pro Japão ou pra China pra experimentar e passar um tempo lá só pra vocês verem como é que funciona também. A gente gosta muito da coisa oriental. Comida oriental, do... Só da comida oriental, porque não é todo mundo que a gente boa, não. O Japo é só a gente boa. Porque eu sou do Brasil. Mentira, tô zoando. Piadinha, tá rapaziadinha. Oreo chinês. Meu Deus, R$4,69. Será que é bom, amor? Tem de morango, sério? Tem que levar o Oreo de laranja? Olha esse Oreo aqui, amor. De frutas. Ah, esse eu vou levar, hein. O que você acha? A gente levar esse aqui, pode ser? Qual que você quer? Qual que você quer? Pode ser de morango. Você quer esse ou o que é esse? Pode ser. Ah, aquele é... Esse aqui é uma frutas diferentassa. É, parece que é goiaba. Vamos pegar esse aqui, então? Opa, opa, opa. Pegou, guardou. Vamos lá. Vamos continuar. Amor, olha aqui. Oreo e Oreo do Mickey. Olha, é tudo diferente, cara. Diferentá. Muito diferente. Bom, amor, eu acho que eu vou pegar um salgadinho diferente pra nós. Olha essas bolachas aqui, ó. Hong Kong. Uns bagulho louco. Já. E mais coisa. Por isso que eu mereço muito like. Bom, acho que eu vou pegar esse aqui de cebola. O que você acha? Então vamos. Espeitar esse aqui de cebola? Sim. Não tem pimenta não, né? Bom, vamos pegar agora e depois a gente continua com o vídeo. Bora. Bem, pessoal. Compramos algumas coisas aqui. Né? Confesso pra você que eu fiquei bem animado pra testar tudo isso aqui. A gente vai lá pra casa agora. Vai provar pra vocês pra saber o sabor disso aqui. Isso aqui não é o canal Mastiga. Mas no canal Mastiga a gente teve várias ideias aqui. E, cara, eles são meio desconfiados quando a gente filma, cara. São bem desconfiados, sabe? Os americanos são mais tranquilos. Mas aqui no chinês, mano, acho que medo de a gente denunciar alguma coisa. Mas tava tudo limpinho, cara. Tudo tranquilo. Né? Trataram a gente um pouquinho desconfiado. Mas, cara, trataram a gente bem. Só tinha gente de brasileiro lá. Nós vimos algumas coisas exóticas que não mostramos pra vocês por segurança. Mas tem se você quiser comprar uma cobrinha aí, algumas coisinhas, você tem. Né? E compramos algumas coisas. Agora vamos pra casa pra experimentar, provar e também finalizar o vídeo. Então, gente, compramos isso daqui, ó. Minha amor, já tá sem cara boa, hein? Tá mesmo. Olha a coisa coisa. Abriu? Ó, abriu aqui. Nossa, abriu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Docicado? É, deixa eu ver um. Comenta aí. Hum. O dentinho, né? Uhum. Bom, hein? Docicado. Ó, gente, é meio doicicado, mas é gostoso. Tá. Então, vem aqui, ó. O que é o meu negócio? Abre isso aqui, vamos abrir isso aqui, ó. É miojo. É. Esse aqui é miojo e miojo também que nós compramos. Eu vou. Calma, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Lembra que não é o Mastiga. A gente tem um canal Mastiga. Esse não é o Mastiga. É. Nossa, tudo aqui é difícil de estragar. Não é o Mastiga. Esse aqui é de salmão filé. Ah, tá. Lembrando pra vocês, a gente tem um canal Mastiga. Só se você ver no YouTube. Canal Mastiga, se você não tiver aqui na descrição. Você vai ver o canal meu e da Alice e da Águia. Provando comida. Ó, não tem fedor, amor. Não? Não. Não. Ó. Opa. Tem fedor? Não. Deixa eu ver. Hum. Muito bom. Hum. Uma delícia. Uma delícia. Ó. É tudo meio adocicadinho, né, amor? Todos adocicadinhos. Hum. Muito bom. Gostei. Só, só. Dali. Hum. Um novo álbum. Ok, vai pegar. Tem um pedido aqui? Ó, esse aqui é o Oreo de melancia. Melancia não. Strawberry, né, amor? Strawberry, o quê? Ah, não dá pra ver, gente. Gente, não dá pra saber. Olha, olha, gente. Não dá pra saber porque é tudo em chinês. Ah, esse aqui é a vermelha. Ah, não. Não dá pra saber qual que é vermelha, qual que não é. É, vamos ver. Vamos ver. Nossa, cheiro bom. Escrito Oreo mesmo. Não é colorido, igual eu tô falando ali, né? Tem cor, é ideia. Um cheiro é diferente, tem. Ah, tem duas cores. Deixa eu ver, amor. Hum. É um sabor totalmente diferente. Hum. Delícia. Totalmente diferente. Hum. Balinha de goiaba. Eu surpreendi, comei. Balinha de goiaba. Essa aqui, ó, quando você vai no seu restaurante, vocês dão isso aqui pra você, ó. Balinha de goiaba. Quer saber, ó, isso? Ó. É pra chupar, tá? Não é menta, não. Não é menta, não. É goiaba. É goiaba. É guava. Guava. Gente, esses aqui são os drinks, ó, que a Adela escolheu lá. Olha aí, ó. Eu amo isso, essa aguinha. Eu quero esse aqui, o Blue. Esse é pra mim. Ok, eu consigo. Calma aí, calma aí, deixa eu mostrar pra galera. Eu consigo fazer também. Tá. Eu consigo. Então vai, ó. Tá vendo que ele tem uma bolinha aqui, ó? É. Tem um segredinho aí. Tem um segredinho. E a Alice... Não, tem que fazer assim. A gente demorou a aprender. Tem que destacar. Aham. Aí com esse aqui, ó. Ela põe aqui. Ela vai. Tem que fazer assim, ó. Aí a bolinha cai lá dentro. Tem que fazer, tem que assim, ó. Bater aqui em cima. Assim. Eu vou fazer, não quer que eu faça? Tem que ir bem forte. Vai, bem forte. Não, assim, ó. Viu? Tem que ser mais forte. Muda. Ó. Ó. Uou. Eu vou... Nossa. É a bolinha. E aí? Nossa, é gostoso, hein? É uma delícia esse. Nossa, Alice. Nossa. Põe direitinho na boca, Alice. Ush. É delicioso. Desculpa, Alice. É isso aqui, Alice. Muito bom esse, hein? 240 calorias também. Muito bom. Todos deles. Olha o que. Eu vou abrir o strawberry agora, não. Vai ficar pro próximo vídeo. Gente, se você gostou do vídeo, quer ver mais vídeos assim, deixa aqui nos comentários. E se inscreve no canal que a gente vai gostar demais de ter sua companhia junto com a gente. Vídeo todo dia. Tamo junto e até o próximo vídeo com vocês. Fui.